Eu quero morar Uma casinha feita a mão Uma floresta onde eu possa plantar O que eu quiser é andar de pés no chão E vou plantar abacaxi com banana Mandioca, cacau, batata doce Feijão, palmito e um café bem bonito Melana, suma da goiaba e do mamão Sobre a copa do coqueiro, açaí, abacateiro Cajueiro, maracujá Milano, alta, seringueira Luba, puro, montadeira Contemplando uma vista pro mar Eu quero morar Numa casinha feita a mão Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser é andar de pés no chão Eu quero morar Numa casinha feita a mão Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser é andar de pés no chão E vai ter trilha pro rio Cachoeira, cascata no pé O tutuca no encanto do sabiá Do voar Da borboleta, açaíra, bem faceira Fica espreita na procura do jantar Abelha nativa fazendo colmeia Colhendo pra lá e pra cá Espero que tenha um fogão a lenha E muito pra que celebrar E eu quero morar Numa casinha feita a mão Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser é andar de pés no chão Eu quero morar Numa casinha feita a mão Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser é andar de pés no chão Cachoeira, cascata no chão Com cuidado do facão Apagar a ilusão de que é bom É o que produz demais Confiar na natureza Sem manchar a tua beleza Com veneno e outras doças Mas Tem uns oito cachorros Pra fazer a festa Bem logo assim que eu chegar Sem a sua beleza Sem a sua beleza Curtir com firmeza Aquilo que a terra nos dá Eu quero morar Numa casinha feita a mão Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser é andar de pés no chão Eu quero morar Numa casinha feita a mão Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser é andar de pés no chão Eu quero morar Numa floresta onde eu possa plantar Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser é andar de pés no chão Eu quero morar Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser é andar de pés no chão Eu quero morar Numa casinha feita a mão Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser é andar de pés no chão Eu quero morar Numa casinha feita a mão Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser é andar de pés no chão E aí O que eu quiser